O cantor João Gomes e a influenciadora Ari Mirelli oficializaram a união na última segunda-feira, dia 21 de outubro, em uma cerimônia luxuosa no Recife. O evento reuniu cerca de 350 convidados, incluindo familiares e amigos próximos, além de diversas personalidades. O casamento que ele encantou pela sofisticação foi marcado por um detalhe curioso que chamou a atenção dos fãs, a ausência da aliança no dedo de João Gomes, logo após a cerimônia. Na noite da última terça-feira, João Gomes usou seu Instagram para explicar o motivo de não estar usando a aliança após o casamento. Com bom humor, o cantor, que foi destaque no São João de Caruaru, revelou que a aliança simplesmente não coube no dedo esquerdo durante a cerimônia. Galera, estou sem forças e a aliança que eu não deu no dedo. Bom, João Gomes compartilhou que durante a cerimônia a aliança ficou presa na metade do dedo porque era pequena demais. A aliança não deu, aí eu fiquei com ela na metade do dedo durante a cerimônia. Bom, a Arimirelli também comentou sobre o incidente e brincou com a situação, sugerindo que o cantor faça drenagem para reduzir um possível inchaço no dedo. Isso deve ser retenção de líquidos, disse a influenciadora. Canal Mundo Online. Se você não é inscrito ainda, aproveite agora mesmo e se inscreva. Ative o sininho e receba notícias atualizadas todos os dias na tela do seu celular, do seu computador. Mundo Online. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade. Mundo Online.